Música Boa tarde galera, eu sou a Mariana Bachuri, estou comandando aqui as entrevistas do Fashion Meeting Estreando aqui nós vamos ver a convidada, Lili Pége Muito bem-vinda Obrigada E Lúcias Vilar, seja muito bem-vinda Para a gente começar aqui, eu gostaria que vocês contassem para o pessoal de casa que não conhece o projeto O que é Blum, como começou e como está esse lançamento A Blum é uma revista da Fradio, não da Leia Leopold Que se inspira na última hora para falar de moda, de design, de moda-store, de artesanato A ideia, ela existe há muito tempo na Europa, são 21 exemplares edições que tem na Europa que são sempre temáticas Tem o eixante, tem a Fashion, a Palmas de Fiat E a ideia foi justamente quando eu comecei a representar a Lia Leopold no Brasil e fazer a Lia Leopold para mostrar, através do olhar dela, o que a gente tem de bacana Então a gente criou o primeiro projeto, que é a Blum Brasil, saboroso, que a gente lançou em 2014 e agora a gente lançou uma outra edição feita no Brasil, que é a Blum Fé E como que se deu aí a parceria de vocês, como que foi ter caminhado por esse projeto novo, que vocês passaram por diversos lugares, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso Bom, a Lili, ano passado, ela fez um contato, a gente tinha trabalhado na primeira edição em cima de um editorial que era o Guilandas Onde a gente fez um trabalho precioso e magnífico, né, na Blum Saboroso E aí a Lili entrou em contato, falou, ah, eu queria que você viesse para me ajudar na parte da pesquisa E a gente construiu toda a parte, toda a etapa, todos os processos Então, de certa forma, acho que a gente encontrou pela primeira vez ano passado, que a gente conversou sobre o primeiro tema Que ainda era o ouro e amarelo, como a gente conheceu para depois virar a ferra E aí a gente começou a ler a parte da pesquisa, onde a gente levantou diversas coisas conectadas ao nosso Um lugar conectado ao nosso editorial, conectado à nossa questão de majestas E aonde a Lili depois foi em contato com a Lili, para a gente decidir todos os temas que iam permear e vertear o ouro e Então, assim, tudo o que a gente levantou de uma certa forma, a Lili no final fez uma palavra muito super especial Porque a Lili é incrível, e aonde ela dá a palavra final para todo mundo poder mostrar sobre a gente E teve, assim, alguma curiosidade, alguma pertenimento, e que emoção que vocês passaram em Lili? Eu acho que cada etapa é uma emoção muito grande e muito forte Fazer um livro nessa complexidade, com N histórias produzidas, uma a uma Objetos sendo construídos ao novo, que não é um processo nem um pouco fácil Tem muita emoção no meio do grupo, mas é feito com muito amor E sem contar na dificuldade de traçar e tirar o uso amarelo e muito errado, né? Sim Então, assim, a nossa pesquisa era tão divertida, mas a gente tinha um ótimo processo, assim, tinha um tema E a gente tinha que fazer essa linearidade, essa ligação, porque era que a Sônia Amarela era o livro da Lili Mas, assim, a gente tinha todo o tempo de álbum de risada, gringada, assim, assim Era um processo, era um processo super gravado, mas muito gostoso, e do que a gente não tinha sido muito bonito E fez o tempo, também, que a gente teve de produção A gente teve um tempo, porque na outra edição a gente teve um tempo muito maior E nessa, a gente teve um tempo menor, pra gente conseguir lançar, iniciando em M&T A álbum já era lançado antes de 2017 Pois todos os editoriais foram feitos, agora, entre maio e junho E pra gente conseguir gostar de uma tapa grátis E conseguir obter agora, em setembro, em outubro, a revista empresa E nós só temos a agradecer pela contribuição maravilhosa de vocês Muito obrigada por participarem do Fashion Meet Obrigada a vocês Obrigado 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma